Salve galera do Pedal, meu nome é Marcelo, eu sou a Paula e estamos hoje em Belo Horizonte para fazer o pedal da Lagoa da Papulha, esse pedal terá cerca de 18, 20 km, não sei quanto de elevação, deixa eu só rair, é um pedal fácil de se fazer, a gente está fazendo mais para mostrar essa Lagoa da Papulha linda, maravilhosa, que está aqui atrás de nós E já aproveitando esse take, aqui está o mapa do pedal, a Lagoa da Papulha tem um formato, parece de um pulvo, de uma aranha, sei lá, alguma coisa desse tipo E durante o pedal eu vou dando informações sobre a Lagoa, beleza? Então para de falar, bora pedalar, toca a pau no pedal e gira a vinheta Aí, começando o pedal aqui em Belo Horizonte Aí, então, toda a Lagoa da Papulha, pelo que a gente viu, ela é circundada por ciclovia Então, a gente vai dar essa volta, basicamente tudo em ciclovias A tendência é a gente visitar os museus aqui do Niemeyer, museu, igreja E encerrar o pedal mais aqui na frente da Papulha Durante esse pedal eu vou falando mais sobre a logística que a gente fez para chegar aqui em Belo Horizonte Toda a parte da embalagem das bicicletas E aí, conto tudo para vocês durante o pedal, durante o percurso Trajeto Trajeto Seca a rota Toda a volta da Pampulha tem esses mirantes, mirantes de Santa Rosa, mirantes da Pampulha, mas para lá E aí, a gente vai mostrar até para vocês Bom, passamos agora pelo Largo de Iemanjá Vocês estão vendo a foto aí Das bikes lindas O pessoal está pescando aqui na Lagoa, hein? Eu ouvi falar que a Lagoa é não uma Lagoa perto da capital de Minas Gerais Não seria uma Lagoa própria para banho ou com águas limpas, vamos dizer assim Isso é normal, perto da capital São Paulo é assim E as grandes cidades também Não tem como, né? Mas aqui a Lagoa da Pampulha Ela foi finalizada pelo prefeito Juscelino Pobitschek Prefeito de Belo Horizonte Idealizada Não, ela foi finalizada Ela começou o represamento do rio Pampulha, ou fora do Pampulha, não tenho essa certeza Pelo prefeito Ostacílio Negrão, mais ou menos em 1936 E quem terminou esse represamento, toda essa característica da Pampulha Foi o Juscelino Pobitschek Ele contratou nada mais, nada menos que Oscar Niemeyer para fazer Aí alguns monumentos, museus, igrejas em torno Mais ou menos isso aí é a história da Lagoa da Pampulha Se eu esqueci, oh, bom dia, bom dia Alguma coisa, os mineiros que nos perdoem A gente mais ou menos que estuda, mas a história, bom dia Às vezes tem algumas variações, né? Então vamos continuar aí na Pampulha Com a capa no final Depois de 5 km rodados, ela fala que eu preciso de um pouco o banco Tá certo É, só pra falar A gente tá rodando aqui na Pampulha Já fizemos a Rota do Ferro Que começa lá em Santa Bárbara E termina em Savará Nós fizemos toda a Rota do Ferro De Santa Bárbara até Belo Horizonte Dá 100 km Fizemos em 2 dias Esse vídeo vai subir semana que vem Então se preparem É uma rota muito linda No meio de single track, túnel, ponte, tudo Que a gente acaba pegando a Rota do Ferro Que era de antigamente De ferrovias antigas aqui no Rio Gerais Esse vídeo vai estar bem legal Vai estar disponível semana que vem Falando um pouco sobre E a logística vai chegar aqui em Belo Horizonte Como fizemos lá pra Chapada Diamantina Nós fizemos que embalar as bikes Pra viajar pela Gol E entrar como bagagem despachada Até 23 kg Olha a bagunça Aí é o seguinte aqui ó As bikes já estão embaladas mais ou menos Não consegui tirar os pedais Bendito desses pedais Que eu não consegui inverter Aí a mala ficou Grande Eu vou passar de um furo aqui ó Pra passar só o pedal pra fora E embalar que a mala vai E vai desse jeito Se você tem problema pra tirar o pedal Comenta aí Pelo amor de Deus Coisa difícil que os caras fazem Pelo amor de Deus Mas eu tava batendo nos pedais Já tava num ódio aqui Que não consegue tirar o pedal Tá o caso de arremessão Pelas janelas do cicleta Vai tomar banho Cacilda E as bikes tá dando Ali ó 22 kg ali Porque o avião é 23 né Aqui tem as cargas separadas Já tá tudo ali Na roupa As bags Bagdão Mochilas Ai Vamos ver se vai dar certo Vocês vêem a pinga que a gente tá lá Mas eu não vejo os tombo que a gente leva Tem que ver isso aqui também ó Peso da bike Pega aí Vamos lá Ó lá Ó 3, 2, 1 Tem que ser menos que 23 kg Aí depois disso Fomos Colocamos em bala bike E despachamos do super avião Descemos aqui no aeroporto de Confins E seguimos pra Santa Bárbara de ônibus E lá começamos a Rota do Ferro A Rota linda Rota do Ferro E é isso aí Hoje estamos aqui na Campulha Esse vídeo eu subi hoje Nós pedalamos hoje mesmo E o vídeo subiu hoje Pro YouTube Por ser um vídeo mais simples Daí foi editado tudo no celular E já coloquei direto aí Disponível no canal Prosseguem doidos Acompanhados Aqui é o museu Vamos ver se a gente consegue subir lá Pra visitar o museu Bora lá Museu de Arte Vou começar aqui no museu de arte Aqui o museu de arte também está em obra Não tem previsão de abertura Mas é bonito Feito pelo Niemeyer Vocês estão vendo aí A filmagem da Paula E Bem bonito Só que é que nem o museu do Ipiranga Está sempre em reforma Bora continuar Vamos lá Já estamos saindo do museu Aqui a gente só entrou Mas está tudo cercado ali Não pode entrar não A gente entrou pra tirar foto E já estamos indo embora Que linda Gente, mais um ponto aqui Com a locação de bike Então, quem quiser dar uma cortinha Aqui em BH Dá uma volta na Campulha Você pode alugar a bike Porque tem aqueles pontos de bicicletas Aquelas da Unimed Aquelas merdinhas Aí vocês precisam ver na internet Qual que é o procedimento Você tem que baixar algum app Para liberação Bom, como vocês viram aí também Se quiser alugar a bicicleta aqui Para pedalado Em volta da Campulha Também é possível Se tem exercício Quadriciclo Só que acho que no fim de semana Deve ser uma coisa louca Então com 7km Basicamente zero de elevação É que no plano Continuamos circundando a lagoa Gente, hoje o dia está perfeito Está um pouquinho do sol Mas tem muita nuvem Então não estamos rachando o corpo Aqui no sol Bom, é aquele dia que eu adoro Para pedalar Dia nublado Delícia Nossa, na beira de essa lagoa Linda Muito bonito o rolê, gente Olha, você que vem aqui Está passando por aqui por BH Tem que pegar Para alugar uma bicicleta Vem fazer essa volta aqui da lagoa Todinha de ciclofaixa Bem bonito Bem legal Iniciante Iniciante Total, total Pode vir Não tem nem rampinha Para você subir com a bicicleta Zero de elevação Zero Zero Então Já aluga a bike e vem Bom, gente Esse ponto aqui é um ponto Que a ciclovia se distancia Um pouco da lagoa A lagoa é toda Chega de Entradas Saídas Assim E aí aqui a ciclovia Ela passa mais Um pouco fora Da lagoa Mas o pedal é Bem plano Bem Super tranquilo Sem Subida nenhuma É o famoso Peba Baby Peba Baby Peba Baby Ou Peba Mamão Peba Mamão Peba Mamão com Açúcar Mamão com Açúcar Bem tranquilo Bem fácil De se fazer Bom dia Bom dia E bastante gente Hoje é sexta-feira Hoje é um dia normal Aqui em Belo Horizonte Dia útil Dia útil E a gente já encontra um monte Na ciclovia No fim de semana Não quer nem ver Como é que fica isso aqui Deve ser tipo Avinha sumarela Que tem de tudo Na ciclovia Chegando aqui no parque ecológico Da Pampulha Portaria 2 Vamos ver se dá pra entrar Aqui no parque Pra dar uma sapiada Será que aqui Ia ficar só nos 18 km E 70 Vamos ver se a gente acha Alguma coisinha aqui Algum bicho suvestre A gente mostra aí pra vocês Aí depois de se perder no parque A gente já achou O Memorial Minas Japão Minas Japão Ah vamos dar a volta ali Acho que dá pra dar Acho que dá pra dar um rolê ali Porque tem uma passarela Diferente ou não Coisa que parece Memorial Minas Japão Não pode entrar Tá fechado Também Tá fechado É isso aí Vamos andando aqui dentro do parque Eita E mais pra frente lá A gente volta pra Portaria 2 Por favor Tá pra ciclovia da Pampulha Uau Primeira Segunda Terceira Pedalada Vai entrar assistência Então não vai ser aqui Nessa primeira Inclusive vai ficar pesado Pra você tirar da inércia Primeira Seguinda Terceira Vai entrar Nossa Caralho Tá medinho Primeira Segunda Uau Cacete Essa aqui Diferentinha Essa é da Sense Depois de pedalar Numas bikes elétricas É outra experiência Primeira vez Que a gente pedala Os doidos de e-bike Aqui Com o Anderson Da E-Loc Olha a experiência Muito gostosa Parece que está Pedalando na descida Faz pouco esforço E a bike Não era uma bike top Mas era uma bike boa Boa Elétrica Mas eu acredito Que uma MTB elétrica Olha É outro mundo Vamos estudar Vamos estudar Não era uma É uma 29 para suspensão É Ah então tá 29 para suspensão É uma 30 para suspensão É Mas foi show de bola A experiência de pedalar Uma bike eleve Obrigado Opa Obrigado O legal é que você fica aí Sem limites É claro Você precisa pedalar Você precisa pedalar Não tem um botão que você aperta e ela vai Você precisa pedalar Mas ela Ela te ajuda Ela te joga para frente E aí a diversão fica gostosa Vamos pensar no assunto Vamos pensar no assunto E mais um Ah é o Tancredo Neves Tá Ah aqui deve ser um Aqui é o Kubitschek Ah o pessoal fazendo o desenho da Da lagoa Pelo que a gente está vendo é o Kubitschek Deixa eu ver aí quem é esse É ver aí E aqui é o desenho da Portugia Da lagoa da Portugia Aí os outros três aqui A gente não sabe A gente não vai enterar Mas a bola está vindo A gente já vai passar para vocês Doidos também é história Também é informação Aqui nós temos uma obra de arte Que é Cândido Portinari Burle Marx E Oscar Niemeyer Os três aqui Eu acredito que quem está sentado ali Está sentado só observando o serviço É o Juscelino Não O Juscelino não é O Juscelino está voltando Mas o cara do Juscelino Ah então é verdade Ih Não conheci o Juscelino pessoalmente Mas o Marcelo O Marcelo que conheceu o Juscelino Está falando que o Juscelino é ele Bom Só informações Oi Uma paradinha aqui para apreciar A casa do Juscelino Kubitschek Kubitschek Passar pela igreja ali O Catedral O Juscelino O Juscelino também é feito pelo Niemeyer Aqui a gente está chegando da igreja É da igreja? Já vamos ver lá É E aqui a igreja Também foi Desenhada por Niemeyer O Juscelino Opa Opa Bom Então chegamos aqui no Santuário O Arquidiocesano de São Francisco de Assis Agora começou a chover E ele está aqui atrás Temino Isso aqui é uma das obras do Niemeyer Essa é do Cândido Portinari Esse aqui Cândido Portinari Ah, o desenho é do Cândido Portinari A arquitetura é do Niemeyer É do Niemeyer Ali é o Cândido Portinari Os doidos também são cultura É só ler Olha lá Cândido Portinari Eu li Cândido Portinari Ali, ó A arquitetura é do Niemeyer Isso Então quem construiu o Niemeyer Quem pintou foi o Portinari Está fácil Você viu que o pedreiro era o Niemeyer E o pintor O Portinari Aprendeu Então vamos lá Vamos continuar Está no finalzinho aqui Começou a chover Está no finalzinho do pedal Vamos continuar aí Mais uns 4 sem caim Mas a gente chega lá No ponto inicial Bora Estão gostando aí da lagoa Mostrar para vocês O rolê de parque Na lagoa da Panculha Está gostando? Curte aí, vai Fala Vale uma curtida Os doidos saem de São Paulo Quero até Belo Horizonte Para mostrar para vocês A Panculha você não vai curtir? Ah não Não se inscreveu também? Se inscreve no canal Dá uma força aí para os doidos E Bora lá, gente Para terminar esse pedal Que a gente já está No finalzinho do rolê da Panculha Bom, fechando o pedal então Aqui Pedal pé para a Baby É quase zero de Devação Deu aí, acho que 18, 20 km Se quiser fazer só a Panculha Dá uns 17 E vem tranquilo Se você quiser vir sem bike Também pode ser Não é bom Lugar que se aluga a bike Aqui Só vem Só vem Se não souber pedalar Vem Porque vale a pena E dá para fazer Está tranquilo Então bora para o hostel E ver o saldo do dia Pedal terminado Saldo do dia DR do casal Informação importante desse trajeto aqui Da ciclofaixa da Lagoa da Panculha É que não é um pedal fofo É um pedal fofíssimo Do jeito que o Marcelo gosta Você que reclama Não gosta de pedrinha No trajeto A pessoa que só tem pedal de 30 km Tem elevação Não, 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 não Pera aí, pera aí, pera aí Olha, pera Eu vou desligar Porque vai continuar a discussão agora Ações de marketing Frustradas na Paula Está bonito, não está? A Panculha é bonita, né? Ah, então Acho que vale uma curtida, né? Vale uma curtida aí, né? Do nosso Ih E agora? Esquerda Perdemos dentro do parque, gente É muita opção Como assim? Ai, que bonito isso Não se inscreveu no canal ainda? Ah, não Escreve Olha, proibido a entrada Olha, nós perdemos de novo Gente, vou deixar desse lado aqui Uma lista de pedais aqui de Minas Gerais Aqui em cima o YouTube vai escolher o melhor Pedal Air de Minas Para você dar uma olhada Se gostou do conteúdo Claro, clique aqui E se inscreva no canal, beleza? Sai do sofá Bora pedalar Toca pau no pedal E semana que vem tem Rota do Ferro